Em vez do virado, que nós monta a aeronave pra ficar maneira Dá pra fazer, né? Dá pra fazer Aí nós monta com alumínio a parte de baixo que é do motores Aí nós bota a rabeta e bota o motor de fusca na traseira Aí nós tem muita potência A gente tem possibilidade de subir com nove passageiros Zau é voluntário, viu? Aí nós vai fazer ajuda a todo mundo Não, nós vamos botar Zau em cima do avião e botar ele pra subir O avião dos pobres passou o corpo mesmo na feira da autorização Eu sou empregado fantasma A gente não pode comprar, não pode viajar, não tem passaporte O avião dos pobres Aí nós vamos levar o passageiro Aí o aeroporto é obrigado a liberar Será que tem como fazer um avião? Vai, eu já era piloto Você acredita? Eu já era piloto Aí o motor vai trabalhar com o motor a diesel O volante do engenho Ah, entendi É possível, né? Sim, é pra puxar o corta-vento em cima E aí, o que que vai fazer? Nós botar o motor de fusca Que é pra girar a rabeta dele Que é pra nós parar no ar Com nenhum beijo aflou Sim, você tá falando É, o pessoal não acredita Muitos ainda não acreditam Um helicóptero, ele para quantas horas no ar? Dependendo da quantidade de corosênios que tiver Aham Ele pode ficar até cinco horas parado no ar Sem, só, só mexer Paradinho Parado Mas pode desligar os motores? Não Porque se o motor não cai Então os motores que segura A rabeta dele que controla Aí ele só fica rodando Cinco horas? Pode ficar cinco horas Dependendo do combustível que tiver Você está conversando aqui Com o mais mentiroso do Palmeiras Não, ele tá certo É que ele é experiente O cara quando é experiente Aí a gente pensa que é mentira Ele não é O cara é vivido Né não? É igual o cara falar assim Quanta possibilidade É um disparo de um fuzil A bala de um fuzil Sai ligeira, não sai? Olha, um fuzil Às vezes o cara fala Um fuzil Um fuzil Ele é pouco a munição Um fuzil só é doze tiro É mesmo? Só é doze tiro Agora ele é possibilidade Dois mil metros na mira Ah, entendi Dois mil metros na mira E o misto atinge E depois disso O misto Ele seja disparado A trinta mil quilômetros Ave Maria Três vezes Acabou É mesmo É um avião que joga Meu pai É o misto Ele solta ele E aí ele atinge Treze mil quilômetros De distância Ele vai lá e bate o ar certinho Um misto Não erra não Quer dizer que o misto Faz um Ele tá apontado pelo avião Aí ele baixa a asa Já chama O avião mocego Existe esse avião? Parece um mocego Radar não pega ele no ar não Parece um mocego O avião mocego É uma aeronave Caiu uma semana E há preis E há preis E aí